A gente pode abrir para as perguntas ou você tem algo mais aí dentro do seu... Não, pode fazer as perguntas, é bom saber o que vocês querem saber, como é que é, porque é legal se compartilhar, né? Só eu ficar falando é cansativo para vocês. Então é o seguinte, só quero também lembrar que no próximo sábado nós teremos o tema Uma Visão Holística da Economia, com Daniel Aran, que se encontra aqui na sala. Boa noite, obrigado pela sua presença. Eu vou chamar o jornalista Julimar, que estava muito atento aí, né? Julimar, boa noite, seja bem-vindo. Os seus questionamentos e as suas considerações à Marta Molinar. Boa noite, Marta. Boa noite. Realmente, quando eu comecei a lhe escutar aí, a sua fala acaba linkando com a filosofia que eu sigo, que é a Seishonoye, né? Linkou algumas coisas assim, bem interessante. Eu queria lhe perguntar primeiramente, porque eu sempre escuto assim, de quem, quando eu estou escutando algum mestre espiritual, né? Ou seja, exemplo de... Até um rapaz, um jovem, né? Que hoje trata dessa temática do Vedanta no Brasil. Todo mundo fala de um vazio, né? Porque ele se torna um buscador por conta de um vazio que tem. Será que essa realmente acaba sendo a chave? É preciso ter um vazio ou não necessariamente você, mesmo não sendo alguém que esteja com essa falta, né? Você pode buscar. Ou a busca só vai acontecer a partir, seja, dessa falta que se tem, dessa busca pela felicidade. Ou seja, eu lhe digo aqui uma coisa. Eu não sei se eu já encontrei esse momento. Talvez não. Mas eu lhe digo sinceramente. Só vim me interessar por espiritualidade o mínimo possível no dia em que eu toquei no fundo do poço da... Assim, da crise existencial. Chegou um momento em que eu me fiz algumas perguntas que eu não costumo fazer, né? Por exemplo, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu vim fazer nesse planeta? Algumas coisas que não é comum a gente sair perguntando. Por que a gente nasce e depois morre? É uma pergunta simples, porém difícil de ser respondida. Quem sou eu? A maior pergunta que eu acho que a pessoa deve fazer. Quem sou eu? É a coisa mais difícil de a gente responder. Até agora eu estou indo em busca dessa resposta. É isso aí. E aí eu lhe pergunto, qual foi a sua... A arte, né? Qual foi a... Isso. Eu...